O deputado Edmar Moreira falou por quase três horas no Conselho de Ética. Investigado por uso irregular de verba indenizatória, ele disse ser inocente e estar revoltado com a repercussão provocada por este castelo, que a família dele tem em Minas Gerais. É castelo de manhã, de tarde e de noite. De noite, de tarde e de manhã. Sempre. Quando falou do pai, já falecido, Edmar Moreira se emocionou. Chegaram ao cúmulo de colocar na imprensa que eu era... filho de um carteiro. O deputado pediu que ACM Neto e Solange Amaral, do Democratas, fossem impedidos de julgá-lo no Conselho de Ética, alegando perseguição política. Não conseguiu. Para Edmar, ACM Neto, que é corregedor, quer caçar o mandato dele. Que legitimidade possui este indivíduo para averiguar qualquer ato contra a minha pessoa? O corregedor respondeu. Eu acho que o deputado Edmar Moreira partiu para o ataque porque não tinha argumentos para se defender. Edmar Moreira não respondeu a perguntas. A sessão foi encerrada antes porque o regimento impede que Conselho e Plenário funcionem ao mesmo tempo. Uma nova sessão foi marcada para terça-feira da semana que vem. Mas o deputado já adiantou. Não vai aparecer. Se eu não vier, o único prejudicado é o deputado Edmar, que vai ficar duvido de apresentar as respostas que o relator e os deputados gostariam de fazer. É isso. A sessão foi marcada para terça-feira da semana que vem.